Bom dia! Hoje são 5 de janeiro de 2024, sexta-feira, Brasília, Distrito Federal Brasil. Vou trazer para esse vídeo mais uma explanação, mais uma explanação de mais um internauta que frequentemente, diariamente, assiste a meus vídeos, obviamente, em meu canal. Aqui, várias explanações. Estou apresentando, em cada vídeo, uma explanação. Então, vamos lá. Vamos aqui trazer o Edson Martins, novamente. Edson Martins mora em Rio Grande da Serra, no estado de São Paulo. Sempre foi ateu, sempre, desde o útero de sua querida e inesquecível mãezinha. Edson Martins. Sempre foi ateu. Então, ele escreve aqui, novamente, contando um fato que aconteceu lá com ele. Vamos lá. Ele escreve assim. Rapaz, com esse vídeo, lembrei-me de uma passagem que aconteceu comigo há muitos anos, na Praça da Sé, Marco Zero, de São Paulo. Lá, todos os dias, é uma loucura. lotada de evangélicos fanáticos e esquizofrênicos, gritando feito loucos. Como eu estava por ali, parei e fiquei observando as bobagens em uma daquelas rodas. São muitas rodas. Ao meu lado, um camarada olhava para mim e, com a cabeça em gesto de aprovação, elogiava as merdas que o pastor falava. Então, eu disse a ele que só estava apreciando, mas que eu não era religioso e, muito menos, cristão. Disse a ele que o que o pastor estava falando não fazia sentido algum para mim. Não ria. Sabe o que esse cara me perguntou, Eustáquio? Sabe o que ele me perguntou? Acredite, se quiser. Ele me perguntou o seguinte. Você almoçou hoje? Você almoçou hoje? Eu respondi que sim. Então, ele teve a pachorra de dizer que isso era a prova de que Deus existia. E eu deveria agradecer. O mais interessante, Eustáquio, é que logo ali, bem perto de nós, havia vários mendigos, sentados ali e deitados também, com aqueles cobertores imundos, dormindo e, provavelmente, não haviam almoçado naquele dia. Simplesmente, perguntei a ele. E esses homens e mulheres sentados ali e outros deitados ali, não almoçaram. Seria prova de que Deus não existe? Aí, você já pode imaginar a resposta dele, né, meu amigo? É blá, 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 blá. É por isso que eu sempre digo, cristãos não refletem antes de falar. O papel do cristão é simplesmente defender seu Deus a qualquer custo. Seu Deus jamais pode ser culpado de nada. Eis aí a bela explanação. Edson Martins trazendo aqui um fato que ocorreu na vida dele. Lá na Praça da Sé, Marco Zero, de São Paulo. Ele estava ali, ele viu vários evangélicos, várias rodas ali, e um cidadão lendo a Bíblia, gritando, esquizofrênicos, os cidadãos ali, fanáticos, evangélicos. E aí, o Edson Martins, olhando aquilo ali, e ao lado dele havia um cidadão concordando com as palavras ali ditas pelo pastor. E o Edson Martins, assim, olhando para ele. E o cidadão concordando com aquilo, não é? Aí o Edson disse a ele, que não era religioso, muito menos cristão, que estava ali apenas observando. Aí ele olhou assim para o Edson e perguntou, O senhor já almoçou hoje? Aí o Edson disse, sim, almocei. Pois aí está, aí está a prova de que Deus existe. E o senhor deve agradecer, aí está a prova de que Deus existe. É para você morrer de rir, não é? O cidadão pergunta a você, você almoçou hoje? Aí você diz, sim, almocei. Pois aí está a prova de que Deus existe. Viu aí? Aí se você disser ao contrário, você almoçou hoje? Não, não almocei, não. Ele tinha que dizer obrigatoriamente. Então aí está a prova de que Deus não existe. Você está passando fome e comida alguma chegou à sua boca. Então a prova de que Deus não existe. Então veja aqui o cidadão. Aí o Edson Martins aqui quase dava uma gargalhada. Então veja aqui o ridículo, o que a fé religiosa é capaz de fazer com uma pessoa. A pessoa fica fraca da mente. Já dizia Sigmund Freud. Freud já dizia isso aí. Que o homem religioso, ele tem fraqueza mental. Ele passa por um estágio de fraqueza mental. Ele não consegue raciocinar. E aí está o exemplo trazido pelo Edson Martins. Um evangélico perguntou a ele, um cidadão cristão, que acredita no Deus da Bíblia, né? Que é criado pelos hebreus. Aí o cidadão perguntou ao Edson Martins. O senhor já almoçou hoje? O Edson respondeu. Sim, meu amigo. Almocei. E ele, o cristão, viu aí? Pois aí está a prova de que Deus existe. Você almoçou hoje. E devia agradecer a ele. Viu aí como a pessoa não pensa? Ora, em todo o planeta Terra, pessoas aí passando por fome extrema. Em cada canto aí do planeta Terra. Até aqui no Brasil, milhões de brasileiros passam fome. Milhões de brasileiros não têm o que comer. Principalmente quem mora longe dos centros urbanos. Em regiões muito pobres. Região norte, região nordeste. Muita gente passando fome. Então, se um cidadão pergunta. Você comeu hoje? O cara comia. Aí está a prova de Deus. E o contrário. Você comeu hoje? Não. Há mais de um mês que eu não como. Não como carne. Há mais de um mês. Aí o cara deveria dizer. Olha aí a prova de que Deus não existe. Porque falta alimento em sua casa. Seria o óbvio, viu, né? Então, veja. O cidadão pergunta. Você almoçou hoje? Sim, almocei. Olha aí a prova de que Deus existe. Uma pessoa assim, você vê que ela é fraca. Mentalmente. Freud já dizia isso. Vou trazer aqui uma passagem que explica também mais uma explicação de Freud. Aqui o livro. Aqui. Freud. O pai da psicanálise. Freud. Ele era judeu e ateu. Seguimos um Freud. Este livro aqui. O futuro de uma ilusão. A ilusão a que ele se refere é a religião. Este livro aqui foi publicado em 1926. Há quase 100 anos. Então, aqui na página 88, vou ler para que você entenda aí o comportamento desse cidadão que se encontrou com o Edson Martins aí. Então, veja. Aqui na página 88, ó. Do livro de Freud. Ele explica isso aqui facilmente, ó. Você vai entender, ó. Vamos lá. Ele diz assim, ó. Nenhum homem racional, nenhum homem racional se comportará tão levianamente em outros assuntos, nem se contentará com fundamentações tão miseráveis para seus juízos, para sua tomada de partido. Ele se permite isso apenas em relação às coisas mais elevadas e mais sagradas. Freud está dizendo aqui o seguinte. Ele está aqui fazendo uma comparação. O homem. E aí, o homem racional e o homem religioso, que mexe com o sagrado, entre aspas. Então, veja. O homem racional e o homem religioso. Diz o Freud que o homem racional só se contenta com fundamentações lógicas, com fundamentações racionais para a formação de seu ponto de vista. O homem racional. Ele só se contenta com fundamentações lógicas. Fundamentações para formar seus pontos de vista. Já o homem religioso, que trabalha com o sagrado, o homem religioso, ele se contenta com fundamentações miseráveis. Com fundamentações, com fundamentações ilógicas para seus pontos de vista. Então, entendeu aí a diferença? O homem racional e o homem religioso. O homem religioso, como ele trabalha com o sagrado, com a ilusão, então ele busca fundamentações miseráveis para a formação de seus pontos de vista. E aqui está o exemplo, trazido pelo Edson Martins. Edson Martins, um ateu. Um homem racional. Um homem que faz uso de fundamentações lógicas para a formação de seus pontos de vista. Já o cidadão que estava ao lado do Edson Martins, concordando com o que dizia o pastor evangélico, Esse cidadão aí, como ele trabalha com o sagrado, é um homem religioso, então ele usa fundamentações miseráveis para seus pontos de vista. E aí está o homem, o rapaz aí, religioso, perguntando ao Edson Martins se ele havia almoçado hoje. Você almoçou hoje? O Edson disse, sim, almocei. Viu aí? Pois aí está a prova de que Deus existe. Viu aí? O homem religioso, ele fez uma fundamentação miserável. Existência de Deus com almoço. Você entendeu o absurdo? É isso aí. Mais um vídeo aí e muito obrigado ao Edson Martins. E aí? E aí? Vamos lá.